Em 2017, diverte-te com Bobo Construtor e a sua equipa. Abraça-os com a sua maior construção de sempre. E desta vez, vão contar com uma ajuda colossal. Extraterrestres. Dinossauros. Dinossauros extraterrestres. De três poderosas Mega Machines. As. Tinhas a foto do As na parede, não tinhas? Eu, ah, talvez. Paca. Ajuda-me a frente. E Tritão. É um prazer ver-te, Conrad. Ajudar é o meu apelido. É um apelido estranho. Vais retribuir o favor. Prepara-te para muita ação. E diversão colossal. Vamos a isto. Vai reventar. Cuidado. Precisamos mais socos de areia. Vamos. Vamos construir. Vamos, pois. Não me parece. Quando o cimento há uma brecha. Isso não passa. Continua. Só um verdadeiro trabalho de equipa. Poderá salvar a situação. Pobo Construtor. Mega Machines. O filme. Mal posso esperar. Brevemente.